Viva a gente brasileira! Vem ver quem quer! Vamo ver quem quer! Vá lá! Quem tá aqui é o... Luciano! Luciano, é isso? Luciano Silva e companhia, Ratinho! Muito bem, eu não consigo ler as letras aqui. A Milene também não vai conseguir essa vez. Muito pequeno. Guerra do amor! Garanhão! Apaixonada! Bahia, meu salvador! Bota a Gaia nele! Cama de motel! Ratinho, eu dois meses atrás sonhei que estava no seu programa conversando com você. E meu sonho está sendo realizado, graças a Deus. Que bom! E também meu sonho em conhecer a Amado Batista, porque eu sou muito fã dele e vejo que você é uma pessoa muito humilde, dando esse espaço para os pequenos cantores. Muito bem, valeu, querido. Ratinho, eu quero que você, por favor, mandar um abraço para a Sete Cachoeiras de Minas Gerais que está assistindo o seu programa lá. Sete Cachoeiras, Minas Gerais. Você vai cantar que música bem. Bota a Gaia nele, Ratinho. Bota a Gaia nele, isso. Vai no Murilo, vai no Murilo. Filma o Murilo! Se é verdade, o homem que gosta de trair, ele nunca gosta de ser traído. Mas como diz o ditado, o homem não é melhor do que a mulher. Se traiu, tem que ser traído. Bota a Gaia nele, mulher. Bota a Gaia nele. Bota a Gaia nele. Se ele não esquece, bota a Gaia nele. Bota a Gaia nele, bota a Gaia nele. Se ele não esquece, bota a Gaia nele. Ou me dá uma de macho, fica saindo por aí. Passa a noite na gandaia e só sabe gostir. Deixa sua mulher em casa e cai no forroção. Outro dia chega em casa, num bapu de cachaça, dando uma de garanhã. Bota a Gaia nele, bota a Gaia nele. Se ele não respeita, mete a Gaia nele. Bota a Gaia nele, bota a Gaia nele. Se ele não respeita, mete a Gaia nele. Bota a Gaia nele, bota a Gaia nele. Bota a Gaia nele, bota a Gaia nele. Bota a Gaia nele, bota a Gaia nele. Bota a caia dele, bota a caia dele Se ele não respeita, me perda de cara Muito bem, muito bem Parabéns Tava reparando a Renata com 44 anos com aqueles pernão Tá bom, Renata Vai fazer, Renata Para de erguer a saia Tô escandalosa Já falei das tuas pernas Tá bom, tá bom Obrigada Essas véias, quando começam a ficar assim, né, Pai? Vamos lá